Música O Sesc cumprindo a sua função social, tem saído dos gabinetes e indo para os bairros da cidade de Goiânia. Hoje é a segunda realização do grande Sesc nos bairros, levando aquele que o Sesc tem de melhor na área da saúde, recriação, educação, cultura. Não só para o trabalhador do comércio, bens e serviços, aquele trabalhador que tem a carteira assinada, mas também para toda a população. E hoje nós estamos com o Sesc Saúde e Visão, ou seja, várias consultas oftalmológicas e ao final nós ainda damos o óculos para aquelas pessoas que precisam. Vários testes de glicemia, tipagem sanguínea, acompanhamento nutricional. Queria fazer uns testes de coleta de sangue para ver se eu tenho diabetes, tudo deu tudo certo, graças a Deus. Nosso Bibliossesco está presente no evento também, estimulando as crianças a leitura de gibi, de livros, que é muito importante para o futuro do nosso país. Toda a recriação, montamos todo um parque de diversão aqui, para que nossas crianças possam se divertir durante todo o evento, enquanto seus pais participam de toda a programação. Muito atrasinho para as crianças, gente. Melhora muito para a mamãe que tem que fechar lá e ver algumas coisas, pesquisar, né? Então, é o Sesc nos bairros, é a Fê Comércio, levando aquilo que o Sesc e o Senac fazem de melhor para o comerciário e para toda a população do estado de Goiás. Achei muito importante, tirei várias dúvidas. Muito bom, não pode acabar.